Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga, dessa vez o jogo que tá fazendo o maior sucesso, ou pelo menos fez, eu tô gravando agora porque eu só consigo gravar agora, eu tô falando dele, Only Up, mano, apenas subi, mano, mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve aqui no canal, pelo amor de God, se você não é inscrito, beleza? E obviamente, segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá na descrição, agora sem mais enrolação, mano, partiu pra gameplay, mano, a gente vai arregaçar disso aqui, você tá maluco? Cara, já tamo aqui, ó, gameplayzinha, enfim, mano, só bora, loading, aqui ó, aquecimento, mano, aqui é aquecimento gostoso, vamos ver, eita, eita, é isso que a gente tem que subir, esse sou eu? Oi, vocês querem brincar comigo? Caraca, mano, mano, a criança tem câmera lenta. Nossa, eu tenho câmera lenta, na verdade. Olha, ela já, caraca, não sabe de luz, mano, olha que legal o Yoda ali, ó. Mano, eu quero descobrir se eu consigo subir nos negócios aqui, não. Pô, tem um tio, uma criança brincando ali, ó, peraí. Tem um gatinho, caraca, esse gato é gigante? Tem umas pichações legais aqui, hein. Caraca, mano, que iluminação... Ilumination? Ah, tá mudando eu subir. 59, 58. Night mode. Ah, tá, não tem. Eu queria entrar num negócio que não existe, né, mas beleza. Cara, por onde é que eu tenho que subir? Ah, com o seu no nariz. Mano, que iluminação é essa, moleque? Eu não tô vendo nada. Pelo amor de God, peraí. Por onde é que eu subo, velho? Cara, por onde é que eu... Não, 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 peraí, na moral. Cara, esse é o único caminho, sério mesmo. Sério mesmo que eu já vou falhar aqui no início. Calma lá, calma lá, calma lá. Tem um pneu aqui, ô, otário. Cara, que o jogo é... Cara, não sei se o meu mouse tá muito sensível ou o jogo é assim mesmo. Na moral. Ah, quase caí. Ai, tá, tá. Beleza, calma lá. Subir, subir. E por onde for... Cara, dá pra ir por aqui, não? Rapaz, tá certo isso. Cara, eu acredito que eu economizei um tempo aqui, hein. Não sei se dá pra vir por aqui, né. Ô, tio, uma escada aqui, tio. Tá de sacanagem que eu não consigo. Caraca, tem um... Tem um saque aqui. Ô, me tranquei, hein. Ô, na moral. O nome do jogo é Only Up. E eu tô subindo? Cara, eu acredito que não era por ali o caminho, mas, enfim. O importante é que eu consegui perceber... Ai, não faz isso, criança. Ai, não faz isso que a gente tá alto, hein. Não faz isso, não me assuste. Não me assuste. Ó, se cair, mano, é refazer tudo, tá ligado? Não tem. Tá nem pra... Nossa, o legal é essa luz aqui de Jová na cara. Cara, algo me disse que não é por aqui. Ô, tia. Tudo bem? Menina, filho. Caraca, tá realista essa menina aqui, hein. Ela não pisca, na verdade, mas tudo certo. Caraca, não é por aqui, gente. Não deve ser por aqui. Não! Cara, não faz isso, guri. Criança. Devagar, criança. Caraca, moleque. Como é que eu pulo ali, gente? Como é que eu vou pra ali? Não faz isso, criança. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não assusta o Rafa. Nossa Senhora. Ah, consegui. É pra onde? Agora eu me peidei todo. É pra cá? É pra cá. Tá subindo, tá subindo. Nossa Senhora. Gente, esse jogo aqui... Não é bem certo, mano. Olha o que a gente... Nossa, não vou conseguir, mano. Não, moral. Não, moral. 72 az... Não, não faz isso, cara. Não faz isso. Não faz isso com o Rafa. Tem um botão aqui, ó. Brau. Caraca, moleque. Essa luz aqui também é pra sacanear o indivíduo, hein? É muito difícil fazer uma escolha quando você não sabe onde ela irá. Tá, é uma difícil escolha. Quando você vir aqui eu vou me ferrar, não? Como é que eu vou subir lá? Caracoles. Tá, eu entendi. Eu tenho uma câmera lenta. Não corre, meu fio. Nossa, gente do céu. O que eu quero correr? Calma lá. Devagarinho, devagarinho, meu fio. Não faz... Não faz isso, meu fio. Não faz isso. Olha isso. Olha a malemolência do moleque. Olha a perninha, a perninha. Ai, papai. Cara, eu não sei se esse é o caminho, mano. Vocês viram ali que tem vários caminhos, né? Só pra constar, eu não vi ninguém jogando essa porcaria pra lá. Ela tá irritada já, tá ligado? Nossa, amor. Eu juro que eu... O vídeo só vai acabar quando eu morrer, tá, gente? Nossa, não faz isso. Meu fio, não faz isso. Cara, a questão... Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que subir. No poeiro descer. Olha, eu tenho que ir pra ali, ó. Caraca, perninha, perninha. Não! Volta! Consegui voltar, consegui voltar. Nossa senhora. Cara! Calma, calma. Vocês viram que eu abusei da gravidade ali, hein? Volta! Nossa, volta, guri. Volta. Mano, essa luz... Meu Deus, meu Deus. Cara, essa luz é muita sacanagem, velho. Nossa senhora, nossa senhora. Sobe no poeiro, meu fio. Sobe. Não! Não! Vai! Vai! Não! Caraca, eu vou cair tudo de novo, velho. Eu vou cair tudo de novo. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu não consigo ir pra lá. Cara, o jogo é... E é da mãe, velho. Ela tá falando simplesmente que às vezes é difícil. Às vezes, às vezes é difícil. Corre, guri. Agora a gente vai modo... Senin, mano. Nossa, quase que eu caí já. Eu não acredito que eu cheguei até lá, velho. Não, mano. Não. Olha que bonito. Cai. Cai, mano. Simplesmente caí. Ela devia ter uma forma de eu fazer o negócio aqui, ó. Desligo um D aqui, ó. Na verdade, devia ser tudo... Na minha opinião, né? Deve ser tudo escalável, tá ligado? Mas não dá pra escalar os negócios. Nunca vi o jogo de escalar que não dá pra escalar. Beleza, cara. Beleza. A gente sobe o pneu aqui, ó. Faz... Faz tudo de novo, gente. Já vai deixando o like aí porque eu já tô indignado, cara. Nossa, não, Rafael. Não, não. O que eu tenho que correr, mano? Por que eu tô com pressa do quê? De cair? Nossa. Vai, calma, calma, calma. Não quero cair aqui, velho. Não quero cair aqui. Vamos caminhar. Tranquilamente. Tranquilamente. Eu correndo, tá ligado? Olha que maravilha. Uma caixa d'água. E uma cama, velho. Aqui eu não tinha passado... Ah, essa luz aqui é pra acabar com a gente, mano. Na moral, na moral. O que que tem, mano? Por quê? Por quê? Tá, tá. Beleza. Mano... Hum... Tem um cano aqui, mas enfim. Não é esse que... Ai. Ai, 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 ai. Será que ele é natural? Ou fake neri? Mano, esse jogo aqui é pra dar arrepio na espinha, mano. Na dor. Ah. Faz isso não, moleque. Faz isso não, mano. Faz isso com o tio, não. O tio não tem coração bom, velho. Hum, hum. Ai, peraí. Deixa eu descansar um pouquinho aqui. Dá aquela... Isso, vai. Corre, corre. Tá, eu tinha... Cara, escolhas. Eu vou por essa daqui. Antes eu tinha ido pela outra. Me ferrei, tá ligado? Não, não. Não, segura. Segura no cano, fio. Segura, vira, vira. Isso. Nossa senhora. Não acredito, mano. Eu vou cair no cano de novo. Cara, eu vou ter que fazer toda a volta. Ah, melhor do que cair tudo, né? Eu acho. Talvez não seja, né? Talvez esteja só sendo burro. Não. 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 Meu Deus do céu. Tá, vai facilitar pra gente. Calma lá. E agora eu não tô sendo burro. Cara, se eu cair de novo, eu vou parar de jogar isso aqui. Não é possível. É querer muito passar raiva. Cara, é querer muito passar raiva. Tá, vai facilitar pra gente. Cara, eu vou tentar. Uh, meu Deus. Manobra arriscada, manobra arriscada. Oh my God. Oh my God. Manobra arriscada, manobra arriscada. Cara, eu já cheguei mais alto. É que eu mais alto de eu fui até agora, velho. Ai, meu Deus do céu. Não, criança. Se agarra. Se agarra. Se agarra, meu filho. Cara, aqui foi onde eu caí, velho. Aqui foi onde eu caí. Não, não cai, criança. Não cai. Vai, perninha torta. Vai, perninha torta. Eu. Não corre. Não corre no cano. Não corre no cano, desgraça. Mano, essa luz aqui é pra quebrar, mano. Essa luz aqui é pra quebrar, né? Não é possível. Se alguém olhou e pensou. Nossa, vamos botar uma luz bonita no jogo. Ele vai olhar e vai se emocionar. Tá, e aí? Cheguei aqui. Aqui é o limite, mano. Limite da imaginação. O que que eu faço? Não tem? Cara, não dá, velho. Nossa senhora. Caraca, se segura, meu filho. Faz teu nome. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Pelo amor de Deus. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. A gente chegou longe. A gente chegou longe. Aí, aí. Tá, a gente chegou longe, mano. Onde é que eu tô? Era uma... Vou cair dramático, mano. Cair dramático. Gente, era isso. Pelo amor de Deus. Obrigado. Você que chegou até aqui. Obrigado por assistir. Eu topei da vida. Que jogo difícil. Jogabilidade. Não é possível, mano. Comenta aí quem... Qual youtuber, qual influenciador que conseguiu chegar. Deixa o like. Mano, se quiser que eu passe mais raiva, deixa muito like. Por favor. Obrigado. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui.